Quer viver a minha vida, faz 100 mil sem esforço Se eu quiser ela deixa eu pôr no rosto Se não só é uma droga geral, quer sentir o gosto Todo mundo quer andar com o coteão no pescoço Então cuidado pra não se cegar Que ficar encarando o sol Não vai te ajudar Todo mundo quer ser estrela Mas não tem lugar no sol Que o tuê já tá por lá Então vem, vem balançar essa enganação Eu sou ruim, vou roubar tua alma até o fim da canção No show canto em morte da Totone, ela rebolou o bundão Não fez sentido, mas que bela visão Tudo que nós faz vai ter que ser pro coração São, tô mandando salve pros irmãos Pra aqueles que nunca vacilaram na missão Ontem era balão, hoje nós só fuma verde num carrão Hoje o trap faz dinheiro de Tô transando no campo ação de Kennedy Foda-se, eu odeio o René-Sy E a maioria desses trap são os mini-me Tuê, tuê do caralho Quem não é tuê, tá fora do baralho Chama tua exada, quem quer ficar tua exada E quem não tá com nós, fode pra casa do caralho Eu não Eu não gosto mais tuê, não Cala de graça Trinta Cara, cê acha melhor que todo mundo Canta porra, ninho É, trinta no comando Chegando pra acabar com teus planos Da minha hora de hack, ela faz a melhor do ano Mas se eu te falei que meu carro era insano Cê não quis botar fé, agora cai de boca e vejo o som Que nem um bete, não passe, não dá Não adianta, chama a policia porque eu não vou parar Eu tô no 0857 com o jaco Com o peixão sem rebaixado, de rolê na beira má Tudo que nós faz vai ter que ser pro coração Tô mandando um salve pros irmãos Praqueles que nunca vacilaram na missão Ontem era balão, hoje nós só fumo a band no carrão Esse trap faz dinheiro de Tô trozando no campo ação de Kennedy Fora se rodeia o Hennessy E a maioria desses trap são os mini-me Tuê, tuê do caralho Quem não é tuê, tá fora do baralho Chama tu rezada que quer ficar tu rezada E quem não tá com nós foge pra casa do caralho Faz o Kennedy Para com sair Faz o Kennedy Faz o Kennedy Faz o Kennedy Essa é pra quem tá querendo o team Faz o Kennedy Faz o Kennedy Faz o Kennedy Bola um bag pra mim Faz o Kennedy Faz o Billy Jean Essa é mais uma do seu queridinho Faz o Kennedy Diretamente do 0857 Faz o Kennedy Vem me rodando o passe Faz o Kennedy O verde com o vinho Faz o Kennedy Ela quer se dar pro do recinho Faz o Kennedy 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 Eu sei como eu vim parar aqui Tua língua eu não entendo Eu só sei que tá chata E muito gata pra mim Eu vim de lá Eu vim de longe De longe De cá Eu vim pra te ensinar Que quando o beat drop a gente nunca mais pode parar E quando a gente cai na cama O bagulho esquenta quente na frigideira Quando eu bato o olho nela Não paro de imaginar besteira Sinceramente um problema é ela Porque essa bunda é brincadeira Quem ela pensa que é Esfregando essa porra em mim a noite inteira Robando um doce em mim a noite inteira Fumando um beckzinho a noite inteira Tô com ela em um foguete de bobeira Tá me enlouquecendo mesmo que eu não sei Tá me enlouquecendo mesmo que eu não queira mesmo que eu não sei É trinta contra tudo É trinta contra o mundo E o que que eles vão falar? Se agora a gente tá de alta Vagabundo se exalta Daqui uns anos eu sei quem que vai sobrar Dinheiro pra gente vai sobrar Lama no copo pra gente vai sobrar Quem não tava com a gente vai sobrar E muito bagulho pra gente assoprar Tive um déjà vu que nós entrava numa gripe e assaltava tudo Eu nunca deixo ela no TED Alugo um privado e vamo para a Búzio Tem spa em um estúdio Vamo dominar o mundo Avançamos anos, luz da trinta comandando tudo no futuro Estamos anos, luz daquele lugar Nem sei como eu vim parar aqui Tua língua não entendo Eu só sei que tu é chata e muito gata pra mim Eu vim de lá Eu vim de longe, de longe, de cá Eu vim pra te ensinar que quando o beat drop a gente nunca mais pode parar E quando a gente cara toma o bagulho esquenta quente na frigideira Quando eu bato o olho nela Não paro de imaginar besteira Eu só penso besteira Realmente o problema é ela Porque essa bunda é brincadeira E ela pensa que é esfregando essa porra em mim a noite inteira Monto um doce em mim a noite inteira Monto um beckzinho a noite inteira Tô com ela em um foguete de bobeira E o que eles vão falar? Daqui uns anos eu sei quem que vai sobrar Avançamos anos dos D30 comandando tudo no futebol Dropando um doce minha noite inteira Fumando um beckzinho a noite inteira Tô com ela indo um foguete de bobeira Me enlouquecendo o medo de lhe ser o melhor que eu não queira nem me enlouqueira Mano, olha esse vídeo, velho Parece que vai dar um desenho animado do nada, tá ligado? Fiz um bagulho muito engraçado nisso, saca aí, saca aí Tem uma Glock esperando por mim M4 gritando meu nome Mirei pro lado, inveja consome Bate de frente, porra, tu não é homem Calibridoso, eu só falo de ama Bego sempre, eu só dormo com ela Eu amo minhas cara, não amo mais ela Fuck, bitch, salve mano pra é dela No passado, sabe? Eu sumi, mas eu botei, mas tô por cima Eu tô fazendo por meus irmãos Me trairão do eu no coração Eu não acho que eu seja bom Mas eu já fui pior Hoje eu conquisto, bota no meu dom Eu era timprio Fogo nos assista, assim que é bom Mente consumida por essa eva Quem não quer roupa de gordo é sua pedra O que tem no meu pescoço, o nego te cega Eu desvia esse tiro e ainda pulo tua inveja Eu tô em Cancun Te tiro de tudo A grana eu faço Tem uma Glock esperando por mim M4 gritando meu nome Mirei pro lado, inveja consome Bate de frente, porra, tu não é homem Calibridoso, eu só falo de ama Deve ser porque eu só durmo com ela Eu amo minhas cara, não amo mais ela Fuck, bitch, salve mano pra é dela Tudo azul, cê é um carro faz luz Bala na mente, ouro no dente Sou tindário, que é flow imaginário Tô no catimário, te ganhei otário Um, dois, três, quatro Feijão no pato Tem uma Glock esperando E duas Mac 10 com o pente estendido Se quiser bater de frente e ficar estendido Pra me atravessar, tu tá fudido Eu vou te dar logo um novo umbigo Não é de gay, mano Mas eu sou o Violeto e tenho grana Se ele vai virar um animal Vejo as dona de casa passa mal Tô com a daco na minha mochila Rapariga esperando por mim Milhares de fãs que gritam meu nome Eles querem mais do tuezinho Arranca um pedaço dessa minha vida louca Ali não é vício pra mim Inveja é dinheiro e vivência pra mim Tudo que é bom tem algum ruim Eu tenho a consciência, mas o carro faz luz Bala na mente, ouro no dente Sou um milionário, extraordinário Te ganhei otário Tento que gire esse jeans ?」 Música 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 Grupes, grupos, grupos, camarim Woli, 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 sou o dia Horas no pateque, flor mais ai Meus manos vão na frente, somos iguais Grupes, grupos, camarim Woli, 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 sou o dia Horas no pateque, flor mais ai Meus manos vão na frente, somos iguais Sabe como que eu me sinto? Fazendo essa way, usando essas armas, mano Me sinto morando em L.A., esperando um camarim Tão querendo sugar minha alma, provar um pouco da minha água Me churei um dia pode me matar, mas eu quero ter história pra contar Diamantes do pulso, encomendei essas joias com Johnny Dan Os mangos sabem de tudo que eu já passei Sofrimento Ele não me fez efei Cabo ganhando esses canos, meu brinco é de diamante Rex no bolso e na estande Ando asfalto com poçante Que beat muito interessante Ela quer pau a todo instante Só porque eu ando sobre a jante Eu já esbanjo tudo que eu tenho, bitch Contando meu dinheiro numa suíte No pé tô usando nico Pagando dez mil em roupas de gris Na santa vela usando bico Infelizmente essas groupies me seguem Reviz diamante Diamante Se a trinta Tô nascendo o clima tá gritando Vem nem tentar me resumir Empresário extraordinário, chique e elegante É meu império fazer dinheiro enquanto eu dormi Grupis, grupis Invade um camarim Vivendo um filme Me chamo o MADFLIX Comenda de carro, torrando a baga, não paga Pagani Enriqueci, eu enlouqueci, mas eu não sumi Grupis, grupis Camarim Woli, woli, woli Sou ao dia Horas no Patek Flow mais high Meus manos vão na frente Somos iguais Grupis, grupis Camarim Woli, woli, woli Sou ao dia Horas no Patek Flow mais high Meus manos vão na frente Somos iguais Quer viver a minha vida faz cem mil sem esforço Se eu quiser ela deixa eu pôr no rosto Se não é só uma droga geral quer sentir o gosto Todo mundo quer andar com o coteão no pescoço Então cuidado pra não se cegar Que ficar encarando o sol Não vai te ajudar Todo mundo quer ser estrela Mas não tem lugar no sol Que o tu e já tá por lá Então vem, vem balançar essa enganação Eu sou ruim, vou roubar tua alma até o fim da canção No show canto em morte da Totone ela rebolou o bundão Não fez sentido, mas que bela visão Tudo que nós faz vai ter que ser pro coração São Tô mandando salve aí pros irmãos Pra aqueles que nunca vacilaram na missão Ontem era balão Hoje nós só fuma verde num carrão Yeah Hoje o trap faz dinheiro de Tão transando no campo a ação de Kennedy Yeah Foda-se, eu odeio o Hennessy E a maioria desses trap são os mini-me Tu é, tu é do caralho Quem não é tu é, tá fora do baralho Chama tu exada, quem quer ficar tu exada E quem não tá com nós, fode pra casa do caralho Eu não, eu não gosto de uma atua não Cala de coração Trinta Cara, cê acha melhor que todo mundo Canta porra, ninho É a trinta no comando Chegando pra acabar com teus planos Dá-me olhar de ré, cara, faz a melhor do ano Mas eu te falei que meu carro era insano Cê não quis botar fé, agora cai de boca e vejo o som Que nem um vet no passinho, não dá Não adianta, chama a policial porque eu não vou parar Eu tô no 0857, como já acompanhou Sem rebaixado, de rolê na beira-mar Tudo que nós fava tem que ser pro coração Tô mandando um salve pros irmãos Praqueles que nunca vacilaram na missão Ontem era balão, hoje nós só fuma verde num carrão Yeah Esse trap faz dinheiro de Tô transando no campo a ação de Kennedy Foda-se, eu odeio o Hennessy E a maioria desses trap são os mini-me Tu é, tu é do caralho Quem não é tu é, cara tá fora do baralho Te chama tu rezada, quem quer ficar tu rezada E quem não tá com nós, fode pra casa do caralho Faz o Kennedy Para com sair Faz o Kennedy Faz o Kennedy Faz o Kennedy Essa é pra quem tá querendo o team Faz o Kennedy Faz o Kennedy Mola um beck pra mim Faz o Kennedy Faz o Billy Jean Faz o Kennedy Essa é mais uma do seu queridinho Faz o Kennedy Diretamente do zero do sim Faz o Kennedy Vem brotando o passe Faz o Kennedy Um beck pra mim Faz o Kennedy Ela quer cê dar pro doresinho Faz o Kennedy 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 Estamos anos dos daquele lugar Nem sei como eu vim parar aqui Tua língua eu não entendo Só sei que tá chato e muito gata pra mim Eu vim de lá Eu vim de longe, de longe, de cá Eu vim pra te ensinar que quando o beat drop A gente nunca mais pode parar E quando a gente cai na calma O bagulho esquenta quente na frigideira Quando eu bato o olho nela Não paro de imaginar besteira É só isso besteira Sinceramente o problema é ela Porque essa bunda é brincadeira Essa bunda é brincadeira Quem ela pensa que é Esfregando essa porra em mim a noite inteira Toupando um doce em mim a noite inteira Fumando um beckzinho a noite inteira Tô com ela em um foguete de bobeira Tá me enlouquecendo mesmo que eu não queira É trinta contra tudo É trinta contra o mundo E o que que eles vão falar? Se agora a gente tá de alta Vagabundo se exalta Daqui uns anos eu sei quem que vai sobrar Dinheiro pra gente vai sobrar Lama no copo pra gente vai sobrar Quem não tava com a gente vai sobrar E muito bagulho pra gente assoprar Tive um déjà vu que nós entrava numa gripe e assaltava tudo Eu nunca deixo ela no tédio Alugo um privado e vamo para a Búzio Vem spa em um estúdio Vamo dominar o mundo Avançamos anos luz da trinta comandando tudo no futuro Estamos anos luz daquele lugar Nem sei como eu vim parar aqui Tua língua não entendo Eu só sei que tu é chata e muito gata pra mim Eu vim de lá Eu vim de longe, de longe, de cá Eu vim pra te ensinar que quando o beat drop a gente nunca mais pode parar E quando a gente cara toma o bagulho esquenta quente na frigideira Quando eu bato o olho nela Não paro de imaginar besteira Eu só penso besteira Seriamente o problema é ela Porque essa bunda é brincadeira Quem ela pensa que é esfregando essa porra em mim a noite inteira Fumando um doce em mim a noite inteira Fumando um beckzinho a noite inteira Tô com ela em um foguete de bobeira Tá me enlouquecendo mesmo que eu não quero E o que que eles vão falar? Daqui uns anos eu sei quem que vai sobrar E o que que eles vão falar? Tô com ela em um foguete de bobeira 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 Tô com ela em um foguete de beckernen Tô com ela em um foguete de baixa Tem uma Glock esperando por mim M4 gritando meu nome Mirei pro lado, inveja consome Bate de frente pro rato, né homem Calibridosa, só falo de ama Bego sempre, eu só durmo com ela Eu amo minhas cara, não amo mais ela Fuck, bitch, salve mano pra dela Ano passado sabe eu sumi, mas eu botei, mas tô por cima Eu tô fazendo por meus irmãs Me trairão do eu no coração Eu não acho que eu seja bom Mas eu já fui pior Hoje eu conquisto botando meu dom Eu era team prior Fogo nos assista, assim que é bom Mente consumida por essa eva Quem não quer roupa de gordo é sua pedra O que tem no meu pescoço, o nego te cega Eles viram esse tiro e ainda pulam tua inveja Eu tô em Cancun Te tiro de tudo A grana eu faço Tem uma Glock esperando por mim M4 gritando meu nome Mirei pro lado, inveja consome Bate de frente pro rato, né homem Calibridosa, só falo de ama Deve ser porque eu só durmo com ela Eu amo minhas cara, não amo mais ela Fuck, bitch, salve mano pra dela Tudo azul Céu, meu carro faz luz Bala na mente Ouro no dente Sou legendário Que é flow imaginário Tô no cast, Mario Te ganhei, otário Uh, 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 uh Um, dois, três, quatro Feijão no pato Uh, 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 uh Minha mochila Rapariga esperando por mim Milhares de fãs que gritam meu nome Eles querem mais do Tuezinho Arranca um pedaço dessa minha vida louca Ali não é vício pra mim Inveja, dinheiro e vivência pra mim Tudo que é bom tem algum ruim Eu tenho a consciência, mas Uh, 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 o carro faz luz Bala na mente Ouro no dente Sou milionário Extraordinário Te ganhei, otário Uh, 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 uh Tento que gire esse jeans Out 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 Música Grupes, grupos, grupos Camariz Woli, woli, woli So oldie Horas no pateque Flow mais high Meus manos vão na frente Somos iguais Grupes, grupos Camariz Woli, woli, woli So oldie Horas no pateque Flow mais high Meus manos vão na frente Somos iguais Sabe como que eu me sinto? Tô fazendo essa way Tô nessas armas mano Me sinto morando em LA Esperando um camarim Tão querendo sugar minha alma Provar um pouco da minha água Um churro é um dia pode me matar Mas eu quero ter história pra contar Diamantes do pulso Encomendei essas joias com Johnny Dan Brilho, brilho, brilho Os manos sabem de tudo que eu já passei Sofrimento Ele não me fez efei Cabo ganhando esses canto Teu brinco é de diamante Rex me boce na estante Ando asfalto com poçante Que beat muito interessante Ela quer pau a todo instante Só porque eu ando sobre a jante Eu já esbanjo tudo que eu tenho beat Contando meu dinheiro numa suíte No pé tô usando nico Pagando 10 mil em roupas de grife Acenda vela usando beat Infelizmente essas groupies me seguem Vivis, diamantes Se a quinta hora cê no clima tá gritando Vem me tentar me resumir Empresário extraordinário, chique e elegante Ver meu império fazer dinheiro enquanto eu dormi Grupis, grupis Invadei um camarim Vivendo um filme Me chamo Mad Flee Comenda de carro, torrando a baga, num pagani Me enriqueci, eu enlouqueci Mas eu não sumi Grupis, grupis Camarim Woli, woli, woli Sou ao dia Horas no pateque Flow mais high Meus manos vão na frente Somos iguais Grupis, grupis Camarim Woli, woli, woli Sou ao dia Horas no pateque Flow mais high Meus manos vão na frente Somos iguais Quer viver a minha vida faz 100 mil sem esforço Se eu quiser ela deixa eu pôr no rosto Se não só é uma droga geral quer sentir o gosto Todo mundo quer andar com o coteão no pescoço Então cuidado pra não se cegar Que ficar encarando o sol Não vai te ajudar Todo mundo quer ser estrela Mas não tem lugar no sol Que o tuei já tá por lá Então vem, vem balançar essa enganação Eu sou ruim, vou roubar tua alma até o fim da canção No show canto em morte da Totone ela rebolou o bundão Não fez sentido mas que bela visão Tudo que nós faz vai ter que ser pro coração São Tô mandando salve pros irmãos Pra aqueles que nunca vacilaram na missão Ontem era balão Hoje nós só fuma verde num carrão Yeah Hoje o trap faz dinheiro de Tô trazando no campo o som de Kennedy Yeah Foda-se, eu odeio o Hennessy E a maioria desses trap são os mini-me Ey Tu é, tu é do caralho Quem não é tu é é carta fora do baralho Chama a tua exada que quer ficar tua exada E quem não tá com nós fode ir pra casa do caralho Eu não Eu não gosto de mato não Cala de coração Trinta Cara se acha melhor que todo mundo Canta porra ninho É a trinta no comando Chegando pra acabar com teus planos Da minha hora de recada faz a melhor do ano Mas eu te falei que meu carro era insano Cê não quis botar a fé agora cai de boca e vejo o som Que nem um vet não passe não dá Não adianta chamar a policia porque eu não vou parar Eu tô no 0857 como já Compejo sem rebaixado de rolê na beira-mar Tudo que nós faz vai ter que ser pro coração Tô mandando salve pros irmãos Praqueles que nunca vacilaram na missão Ontem era balão Hoje nós só fuma verde no carrão Esse trap faz dinheiro de Tô transando no campo a ação de Kennedy Fora se rodeia o Hennessy E a maioria desses trap são os mini-me Tu é, tu é do caralho Quem não é tu é é carta fora do baralho Chama a tua exada que quer ficar tua exada E quem não tá com nós fode ir pra casa do caralho Faz o Kennedy Para com sair Faz o Kennedy Faz o Kennedy Faz o Kennedy Essa é pra quem tá querendo te Faz o Kennedy Faz o Kennedy Mola um bag pra mim Faz o Kennedy Faz o Billy Jean Faz o Kennedy Diretamente do 08 Faz o Kennedy Vem pra dar no passe Faz o Kennedy Um beijo e um beijo Faz o Kennedy Ela quer cê dar pro 2 sim Faz o Kennedy 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 Que eu não entendo Eu só sei que tu é chato E muito gata pra mim Eu vim de lá Eu vim de longe De longe De cá Eu vim pra te ensinar Que quando beat drop A gente nunca mais pode parar E quando a gente cai na cama O bagulho esquenta quente na frigideira Quente na frigideira Quando eu bato o olho nela Não paro de imaginar besteira Eu só penso besteira Sinceramente um problema é ela Porque essa bunda é brincadeira Essa bunda é brincadeira Quem ela pensa que é Esfregando essa porra em mim a noite inteira Propando um doce em mim a noite inteira Fumando um beckzinho a noite inteira Tô com ela em um foguete de bobeira Tá me enlouquecendo mesmo que eu não quero É trinta contra tudo É trinta contra o mundo E o que que eles vão falar? Se agora a gente tá de alta Vagabundo se exalta Daqui os anos eu sei quem que vai sobrar Dinheiro pra gente vai sobrar Lama no copo pra gente vai sobrar Quem não tava com a gente vai sobrar E muito bagulho pra gente assoprar Tive um déjà vu que nós entrava numa grife E assaltava tudo Eu nunca deixo ela no tédio Alugo um privado e vamo para a Búzio Tem spa em um estúdio Vamo dominar o mundo Avançamos anos luz da trinta Comandando tudo no futuro Estamos anos luz daquele lugar Nem sei como eu vim parar aqui Tua língua não entendo Eu só sei que tá chata E muito gata pra mim Eu vim de lá Eu vim de longe De longe de cá Eu vim pra te ensinar Que quando o beat drop A gente nunca mais pode parar E quando a gente cai na ar Toma o bagulho esquenta quente na frigideira Quando eu bato o olho nela Não paro de imaginar besteira Eu só penso besteira Realmente o problema é ela Porque essa bunda é brincadeira Quem ela pensa que é esfregando essa porra em mim a noite inteira Monto um doce em mim a noite inteira Jumando um beckzinho a noite inteira Tô com ela em um foguete de bobeira Tá me enlouquecendo mesmo que eu não quero 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 Daqui uns anos eu sei quem que vai sobrar Avançamos anos do dia trinta comandando tudo no voo Dropando um doce minha noite inteira Fumando um beckzinho a noite inteira Tô com ela indo foguete de bobeira Tá me enlouquecendo o medo de lancer Tô com ela indo foguete de bobeira Mano olha esse vídeo véi Parece que vai dar um desenho animado do nada Fiz um bagulho muito engraçado nisso Saca aí, saca aí Tem uma Glock esperando por mim M4 gritando meu nome Mirei pro lado, inveja consome Bate de frente, porra tu não é homem Calibridoso, eu só falo de arma Bego sempre, eu só durmo com ela Eu amo minhas cara, não amo mais ela Fuck beck, salve mano pra é dela No passado sabe eu sumi, mas eu Botei, mas tô por cima Eu tô fazendo por meus irmãs Me trairão do eu no coração Eu não acho que eu seja bom Mas eu já fui pior Hoje eu conquisto botando meu dom Eu era team prior Fogo nos assista assim que é bom Mente consumida por essa eva Quem não quer roupa de gordo é sua pedra O que tem no meu pescoço, o nego te cega Desvia esse tiro e ainda pulo tua inveja Eu tô em Cancun Te tiro de tudo A grana eu faço Tem uma Glock esperando por mim M4 gritando meu nome Mirei pro lado, inveja consome Bate de frente, porra tu não é homem Calibridoso, eu só falo de arma Deve ser porque eu só durmo com ela Eu amo minhas cara, não amo mais ela Fuck beck, salve mano pra é dela Tudo azul Céu, carro faz luz Bala na mente Ouro no dente Sou legendário Que é flow imaginário Tô no catimário Te ganhei otário Um, dois, três, quatro Feijão no pato Tem uma Glock esperando E duas Maqui-10 com o pente estendido Se quiser bater de frente e ficar estendido Pra me atravessar tu tá fudido Eu vou te dar logo um novo umbigo Não é de gay mano Mas eu sou violeta e tenho grana Se ele vai virar um animal Vejo as dona de casa passa mal Tô com a daco na minha mochila Rapariga esperando por mim Milhares de fãs que gritam meu nome Eles querem mais do tuezinho Arranco um pedaço dessa minha vida louca Ali não é vício pra mim Inveja é dinheiro e vivência pra mim Tudo que é bom tem um burro Eu tenho a consciência, eu vou O carro faz luz Bala na mente Ouro no dente Sou milionário Extraordinário Te ganhei otário Tento que gire esse jeans Grupes 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 Camariz Woli Woli So oldie Horas no patek Flow mais high Os manos vão na frente Somos iguais Grupes Grupes Camariz Woli Woli So oldie Horas no patek Flow mais high Os manos vão na frente Somos iguaizão Sabe como que eu me sinto Fazendo essa way Usando essas armas mano Me sinto morando em além Grupes Esperando um camarim Tão querendo sugar minha alma Provar um pouco da minha água Um churro é um dia pode me matar Mas eu quero ter história pra contar Diamantes no pulso Encomendei essas joias com Johnny Dan Brilu 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 Ficando dez mil em roupas de grif Nascenta vela usando bics Infelizmente essas grupos me seguem Vivis Diamantes Diamantes Se a quinta hora Nascendo o clima tá gritando Vem nem tentar me resumir Empresário extraordinário Chique e elegante Ver meu império fazer dinheiro enquanto eu dormi Grupes Grupes Vivendo um camarim Vivendo um filme Me chamo Mad Flee Comenda de carro Torrando a baga Num pagani Enriqueci Eu enlouqueci Mas eu não sumi Grupes Grupes Camarim Woli 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 Sou ao dia Horas no Patek Flow mais ai Meus manos vão na frente Somos iguaizã Grupes Grupes Camarim Woli 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 Sou ao dia Horas no Patek Flow mais ai Meus manos vão na frente Somos iguaizã Quer viver a minha vida faz 100 mil sem esforço Se eu quiser ela deixa eu pôr no rosto Não só é uma droga geral quer sentir o gosto Todo mundo quer andar com o coteão no pescoço Então cuidado pra não se cegar Que ficar encarando o sol Não vai te ajudar O mundo quer ser estrela Mas não tem lugar no sol Que o tu e já tá por lá Então vem Vem balançar essa enganação Eu sou ruim vou roubar tua alma até o fim da canção No show canto em morte da Totone ela rebolou o bundão Não fez sentido mas que bela visão Tudo que nós faz vai ter que ser pro coração São Tô mandando salve pros irmãos Pra aqueles que nunca vacilaram na missão Ontem era balão Hoje nós só fuma verde num carrão Yeah Hoje o trap faz dinheiro de Tão transando no campo a ação de Kennedy Yeah Fora se rodeia o Hennessy E a maioria desses trepas são os mini-me Ey Tu é, tu é do caralho Quem não é tu é Carta fora do baralho Te chama a tua exada Que quer ficar tua exada E quem não tá com nós Fode ir pra casa do caralho Eu não Eu não gosto de matar não Cala de coração Trinta Cara se acha melhor que todo mundo Canta porra ninho É a trinta no comando Chegando pra acabar com teus planos Dá uma hora de recada Faz a melhor do ano Mas eu te falei que meu carro era insano Cê não quis botar fé agora Cade de boca e vejo o som Só que nem um vet não passa e não dá Não adianta Chama a policia porque eu não vou parar Eu tô no 0857 Como já acompanhou sem rebaixado De rolê na beira-mar Tudo que nós fazia tem que ser pro coração Tô mandando um salve pros irmãos Pra aqueles que nunca vacilaram na missão Ontem era balão Hoje nós só fuma verde num carrão Hoje o trap faz dinheiro de Tão transando no campo a ação de Kennedy Fora se rodeia o Hennessy E a maioria desses trevas são os mini-me Tu é, tu é do caralho Quem não é tu é carta fora do baralho Te chama tu rezada que quer ficar tu rezada E quem não tá com nós fode pra casa do caralho Faz o Kennedy Para com sair Faz o Kennedy Faz o Kennedy Faz o Kennedy Essa é pra quem tá querendo ti Faz o Kennedy Faz o Kennedy Faz o Kennedy Mola um bag pra mim Faz o Kennedy Faz o Billy Jean Faz o Kennedy Essa é mais uma do seu queridinho Faz o Kennedy Diretamente do 0857 Faz o Kennedy Vem pra dar no passe Faz o Kennedy Faz o Kennedy O verde com o verde Faz o Kennedy Ela quer cê dar pro doer sim Faz o Kennedy 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 Estamos anos dos daquele lugar Nem sei como eu vim parar aqui Tua língua eu não entendo Eu só sei que tá chata e muito gata pra mim Eu vim de lá Eu vim de longe De longe de cá Eu vim pra te ensinar Que quando o beat drop a gente nunca mais pode parar E quando a gente cai na cama O bagulho esquenta quente na frigideira Quando eu bato o olho nela Não paro de imaginar besteira Eu só penso besteira Sinceramente um problema é ela Porque essa bunda é brincadeira Quem ela pensa que é Esfregando essa porra em mim a noite inteira Robando um doce em mim a noite inteira Fumando um beckzinho a noite inteira Tô com ela em um foguete de bobeira Tá me enlouquecendo mesmo que eu não queira É trinta contra tudo É trinta contra o mundo E o que que eles vão falar? Tem SPA em um estúdio Vamo dominar o mundo Avançamos anos luz da trinta Comandando tudo no futuro Estamos anos luz daquele lugar Nem sei como eu vim parar aqui Tua língua não entendo Eu só sei que tá chata e muito gata pra mim Eu vim de lá Eu vim de longe de longe de cá Eu vim pra te ensinar que quando o beat drop A gente nunca mais pode parar E quando a gente cara Toma o bagulho esquenta quente na frigideira Quando eu bato o olho nela Não paro de imaginar besteira E a gente o problema é ela Porque essa bunda é brincadeira Essa bunda é brincadeira Quem ela pensa que é esfregando essa porra em mim a noite inteira Quanto um doce em mim a noite inteira Fumando um beckzinho a noite inteira Tô com ela em um foguete de bobeira Tá me enlouquecendo mesmo que eu não queira E o que que eles vão falar? Daqui uns anos eu sei quem que vai sobrar Eu não sei quem que vai sobrar Tô com ela em um foguete de bobeira Dropando um toce em mim a noite inteira Fumando um beckzinho a noite inteira Fumando um beckzinho a noite inteira Tô com ela em um foguete de bobeira Me enlouquecendo mesmo que eu não queira nem ficar um beira Yeah Mano, olha esse vídeo, velho Parece que vai dar um desenho animado do nada, tá ligado? Fiz um bagulho muito engraçado nisso, saca aí, saca aí Tem uma Glock esperando por mim M4 gritando meu nome Mirei pro lado, inveja consome Bate de frente, porra, tu não é homem Calibridoso, eu só falo de ama Deve ser pula só do Lucuella Eu amo minhas cara, não amo mais ela Fuck, bitch, salve mano pra dela No passado sabe eu sumi, mas é Eu botei, mas tô por cima Eu tô fazendo por meus irmãs Me trairão do eu no coração Eu não acho que eu seja bom Mas eu já fui pior Hoje eu conquisto botando meu dom Eu era team prior Fogo nos assista, assim que é bom Mente consumida por essa eva Quem não quer roupa de gordo é só pedra O que tem no meu pescoço, o nego te cega Eles viram se tirem da puta inveja Ah, 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 ah Eu tô em Cancun Te tiro de tudo A grana eu faço Tem uma Glock esperando por mim M4 gritando meu nome Mirei pro lado, inveja consome Bate de frente, porra, tu não é homem Calibridoso, eu só falo de ama Deve ser porque eu só durmo com ela Eu amo mescara, não amo mais ela Fuck beat, salve mano preto Tudo azul Céu Cal faz Bala na mente Ouro no dente Sou legendário Quer flow imaginário Tô no cast Mario Te ganhei, otário Uh, 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 uh Um, dois, três, quatro Feijão no pato Tem uma Glock esperando E duas Maqui 10 com pente estendido Se quiser bater de frente e ficar estendido Pra me atravessar tu tá fudido Eu vou te dar logo um novo umbigo Não é de gay, mano Mas eu sou o Violeto e tenho graça Ele vai virar um animal Vejo as dona de casa passa mal, hein Tô guardaco na minha mochila Rapariga esperando por mim Milhares de fãs que gritam meu nome Eles querem mais do tuezinho Arranco um pedaço dessa minha vida louca Ali não é vício pra mim Inveja é dinheiro e vivência pra mim Tudo que é bom tem algum ruim Eu tenho a consciência, mas Uh, 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 o carro faz Uh, 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 uh Bala na mente Ouro no dente Sou milionário Extraordinário Te ganhei, otário Uh, 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 uh Tento que gira esse jean Au Grupes, grupos, grupos Camariz Woli, woli, woli Sou oldie Horas no patek, flow mais high Meus manos vão na frente, somos iguais Grupes, grupos Camariz Woli, woli, woli Sou oldie Horas no patek, flow mais high Meus manos vão na frente, somos iguais Sabe como que eu me sinto? Fazendo essa way Lutando essas armas mano Me sinto morando em LA Esperando um camarim Tão querendo sugar minha alma Provar um pouco da minha água Me churei um dia pode me matar Mas eu quero ter história pra contar Diamantes no pulso Encomendei essas joias com Johnny Dan Os mangos sabem de tudo que eu já passei Sofrimento Ele não me fez efeito Acaburando esses canos Meu brinco é de diamante Rex no bolso e na estante Ando asfalto com poçante Que beat muito interessante Ela quer pau a todo instante Só porque eu ando sobre a jante Eu já esbanjo tudo que eu tenho, bitch Contando meu dinheiro numa suíte No pé to usando nico Pagando 10 mil em roupas de gris Acendo a vela usando o beat Infelizmente essas groupies me seguem Vivis diamantes Se a quinta tô nascendo o clima tá gritando Nem nem tentar me resumir Empresário extraordinário, chique e elegante Ver meu império fazer dinheiro enquanto eu dormi Grupis, grupis Invadem um camarim Vivendo um filme Me chamo o Mad Flee Comenda de carro Torrando a baga Num pagani Enriqueci Eu enlouqueci Mas eu não sumi Grupis, grupis Camarim Woli, woli, woli Sou o dia Horas no pateque Flow mais ai Os manos vão na frente Somos iguais Grupis, grupis Camarim Woli, woli, woli Sou o dia Horas no pateque Flow mais ai Os manos vão na frente Somos iguais Vôo Vô Vô Vont Vô 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 Amém. 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 Na missão Ontem era balão Hoje nós só fuma verde num carrão Yeah Hoje o trap faz dinheiro de Tão transando no campo ação de Kennedy Yeah Foda-se, eu odeio o Hennessy E a maioria desses trap são os mini-me Hey Tu é, tu é do caralho Quem não é, tu é, carta fora do baralho Chama tu rezada que quer ficar tu rezada E quem não tá com nós, fode ir pra casa do caralho Faz o Kennedy, para com sair Faz o Kennedy, faz o Kennedy Essa é pra quem tá querendo o team Faz o Kennedy, yeah Faz o Kennedy, bola um beck pra mim Faz o Kennedy, faz o Billie Jean Essa é mais uma do seu queridinho Faz o Kennedy, diretamente do 0-0-0 Faz o Kennedy, vem mandando um passeio Faz o Kennedy, um beijo e convite Faz o Kennedy, ela quer se dar pro doer sim Faz o Kennedy, yeah Faz o Kennedy, yeah Faz o Kennedy, yeah Faz o Kennedy, faz o Kennedy, yeah Estamos anos dos daquele lugar Nem sei como eu vim parar aqui Tua língua eu não entendo Eu só sei que tá chata e muito gata pra mim Eu vim de lá Eu vim de longe, de longe, de cá Eu vim pra te ensinar que quando o beat drop A gente nunca mais pode parar E quando a gente cai na cama O bagulho esquenta quente na frigideira Quando eu bato o olho nela Não paro de imaginar besteira Sinceramente o problema é ela Porque essa bunda é brincadeira Quem ela pensa que é esfregando essa porra em mim a noite inteira Tô compando um doce em mim a noite inteira Fumando um beckzinho a noite inteira Tô com ela em um foguete de bobeira Tá me enlouquecendo mesmo que eu não queira Tô com ela em um foguete de bobeira Tá me enlouquecendo mesmo que eu não queira Lama no copo pra gente vai sobrar Quem não tava com a gente vai sobrar E muito bagulho pra gente assoprar Tive um déjà vu que nós entrava Numa grife e assaltava tudo Eu nunca deixo ela no TED Já alugo um privado e vamo para Búzio Tem spa e um estúdio Vamo dominar o mundo Avançamos anos luz da 30 Comandando tudo no futuro Estamos anos luz daquele lugar Nem sei como eu vim parar aqui Tua língua não entendo Eu só sei que tá chato e muito gata pra mim Eu vim de lá Eu vim de longe, de longe, de cá Eu vim pra te ensinar que quando o beat drop A gente nunca mais pode parar E quando a gente cara, toma o bagulho Esquenta quente na frigideira Quando eu bato o olho nela Não paro de imaginar besteira Eu só penso besteira E realmente o problema é ela Porque essa bunda é brincadeira Quem ela pensa que é esfregando essa porra em mim a noite inteira Fumando um doce minha noite inteira Fumando um beckzinho a noite inteira Tô com ela em um foguete de bobeira Tá me enlouquecendo mesmo que eu não queira E o que que eles vão falar Daqui uns anos eu sei quem que vai sobrar Fumando um doce minha noite inteira Fumando um beckzinho a noite inteira Tô com ela em um foguete de bobeira Tá me enlouquecendo mesmo que eu não queira Tô com ela em um beckzinho a noite inteira Tô com ela em um foguete de bobeira Tô com ela em um foguete de bobeira Legenda por Sônia Ruberti